Fala aí galera do MJ Fan Fórum, como estão todos? Preparados para mais um vídeo aqui do canal? Eu sou o Daniel Jackson, se você ainda não me conhece, eu já peço que já deixe sua inscrição aí embaixo, é claro. Já deixa o like nesse vídeo, porque se é sobre Michael Jackson e você veio aqui procurando isso, então é claro que você vai gostar muito. Deixe também meu Instagram e meu Twitter se você quiser me seguir nas outras redes sociais aí, ok? Bom galera, vocês já sabem que aqui eu falo bastante do hostel Michael Jackson, localizado lá em Campinas, aqui em São Paulo. Só que olha só a novidade que tá tendo lá. Olha só, tá passando um vídeo aí pra vocês. Olha o letreiro ali escrito Neverland, que coisa linda, em cima da piscina do Michael. E olha só as fotos que estão lá junto ao cenário do hostel. Olha que bacana, imagina você ali nessa piscina, que inclusive já tem o rosto do Michael embaixo. Sossegado, ouvindo o Michael de leve, com aquela calmaria, aquela tranquilidade característica do local lá do hostel. E passando a noite lá, olha que maravilha, né? Então eu já peço que você clica aí no link da descrição pra ir lá na página do Facebook curtir o hostel. E também tem o WhatsApp logo abaixo se você quiser já entrar em contato a respeito de estadia, aluguel do salão de festas e outras coisas, né? E é isso aí galera, depois dos 5 curiosidades sobre o clipe Thriller e o clipe Bad, agora a gente vai falar do clipe Remember the Time, essa pérola no Jack Swing lá do álbum Dangerous de 91, lançada como single no ano de 92. Vamos saber as 5 curiosidades aí sobre esse clipe aí revolucionário. Pois é, desde a época dos anos 80, viviam dizendo boatos de que o Michael Jackson era gay, inclusive porque ele não beijava seus pares nos clipes, né? Inclusive no último clipe do You Make Me Feel, no último clipe da década de 80, em que o Michael tinha um par ali, ele não beija a Tatiana, ele só abraça, né? Então isso dava mais ainda moral pra galera falar que o Michael era gay, que o Michael não tinha interesse em mulheres, né? Só que no clipe Remember the Time marcou o primeiro beijo em cena do Michael, o primeiro beijo gravado oficialmente ali para um clipe, com a modelo Aiman que faz ali a rainha nesse clipe, né? Então Remember the Time trouxe o primeiro beijo gravado em cena do Michael Jackson. E essa aqui são duas curiosidades em uma, né? Como nós sabemos, tem alguns famosos que aparecem ali, né? E eu vou citar aqui alguns dos mais importantes, como por exemplo o ator comediante Ed Murphy, que é famosíssimo, né? E até hoje é renomado aí. Tem também o jogador de basquete Magic Johnson, que aparece ali como o tocador do gongo ali no videoclipe, né? E também tem a modelo internacional Aiman, que faz ali o par romântico do Michael, que na verdade ela é rainha do faraó no videoclipe que é o Ed Murphy, né? E já mesclando uma outra curiosidade aqui, é que a Aiman casou com o cantor David Bowie no ano de 92. Pouca gente sabe que a Aiman foi casada com essa outra lenda aí, David Bowie. Essa curiosidade é bem bacana, o ator Willie Draper, que fez o Michael Jackson adulto naquela série de 92, An American Dream, que inclusive passou na Rede Globo, um sonho americano, que a galera vive falando bem e tal. Então esse ator aí, ele aparece em Remember the Time, como um dos dançareiros, só que ele não foi acreditado, né? E infelizmente em dezembro de 93, pouquíssimo tempo depois que saiu o videoclipe, ele morreu de uma rara forma de leucemia, infelizmente. Um grande ator aí que tinha muito a mostrar aí no decorrer dos anos, né? E olha só, lá em 92, a MTV foi uma das emissoras que exibiu o videoclipe na íntegra, na estreia dele, né? Só que o que pouca gente sabe é que tem um documentário chamado More Dangerous Than Ever, que foi exibido antes do lançamento do clipe, e mostrava os bastidores do videoclipe, como a gente pode ver no DVD Dangerous The Short Films. Eles também pegaram partes desse documentário aí, e mostrava um pouco mais sobre os bastidores do Remember the Time, sobre o ator, sobre o Michael, e logo depois foi exibido o Remember the Time na íntegra, né? E esse documentário tem no YouTube, eu não sei se tem legendado, só encontrei sem legendas, mas vale a pena conferir porque é bem bacana. Então é isso, galera. Esse foi mais um 5 Curiosidades, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí embaixo qual é o outro videoclipe que vocês querem que eu faça uns 5 Curiosidades. Se você ainda não viu, tem o Thriller e tem o Bad, que são bem legais também. Então deixa seu comentário aí que eu pego os mais votados aí, e a gente faz uns 5 Curiosidades, tá ok? Eu sou o Daniel Jackson, espero que tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão, fui!